Dando um pulinho aqui na Casa dos Quadrinhos, que faz parte e está associada ao Ghost Jack Studio, onde eu trabalho como roteirista, e está tendo uma exposição aqui que eu queria convidar vocês, só para vocês conhecerem, olha que legal! Uma exposição bem legal, muito além dos quadrinhos, mostrando os trabalhos aqui do estúdio, do meu estúdio querido, Ghost Jack Entertainment Studio, que vocês vão ver mais para frente, muita coisa do Tio Nitro saindo pelo Ghost Jack, já fiz vários trabalhos para eles também, mas olha que legal, esculturas do Ed, aqui quem coordena, quem organiza isso tudo, aqui é o trabalho do Cristiano Seixas, que é um filme de stop motion, que eu trabalhei no roteiro dele, chamou Wild Jack, sensacional, olha só aqui para vocês verem, olha, é stop motion, e muito bem feito, muito show, aqui mostrando, eu fiquei feliz demais, trabalhei junto com o Cristiano nesse roteiro, e tudo der certo, vocês vão ouvir falar do Wild Jack, aqui, olha, outros exemplos aqui, aqui, aqui o livro do Cristiano, e Guilherme Balbi, do Allens, com o roteiro do Dan, baseado no roteiro do Dan O'Bannon, aqui todos os estúdios, os estudos, e olha só que legal, e aqui essa biblioteca, gente, a biblioteca pública de quadrinhos, que está disponível para todo mundo ver, então, confira, aqui na casa dos quadrinhos, fica aqui no centro, né, olha lá, o Old Dragon, o Nuna, aqui, outras esculturas do Ed, né, e olha que legal isso aqui, ó, para a gente fechar, ó, pra gente fechar, ó, e olha lá, e olha lá, aí, Obrigado.